E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o capacete da Mariane, é o Axeagle. Vou focar nos desenhos dela aqui, tá? Que é o que chama atenção nesse capacete, né? A viseira dele é 2mm, antirrisco. Narigueira alta, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça. Aqui você abre a viseira e fecha. Saída de ar aqui atrás, ó. Bavete, bavete longa, o fecho é micrométrico. A forração dele é toda removível, tá? Muito leve, confortável, silencioso, um capacete bem legal. Além desse grafismo dele que é bem diferenciado, tem outras cores também, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra quem quiser ver todas as cores. Agora quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar. E também na Rua Pamplona, 932, tá bom? Quem quiser ver ele ao vivo, é só colar numa das nossas lojas aí. Agora quem quer comprar pelo site, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo aí. E o nosso WhatsApp é 011-99806-7042, tá bom? Qualquer dúvida, chama lá também que a gente responde, valeu? Galera, deixa um like no vídeo, segue a gente aí e até mais. Tchau, tchau!